Pessoal, vamos aqui nesse carro aqui, essa Toro, quero mostrar pra vocês o que eu acabei de aplicar nesses vidros Película G35 no para-brisa e o espelhado nas laterais de traseira gente Espelhado, espelhado mesmo viu, espelhado G5 Olha só, então gente, essa película aí é cristal blue Show, espelhado por ter metal na sua composição, reduz muito o calor viu E o fumê na frente aí ó, G35, tem uma boa redução de calor, mas o espelhado reduz mais Vou mostrar pra vocês por dentro, deixa eu entrar aqui, usar as duas mãos aqui Então pessoal, tá aqui ó, visibilidade muito boa, ó Show de bola gente, película de alta performance, fica assim gente Película com boa visibilidade dentro pra fora, beleza? Você gostou? Deixa o seu likezinho, é muito importante Então se tinha curiosidade de saber como é que fica um carro com espelhado, tá aí gente ó Beleza? Tamo junto aí galera, deixa o seu likezinho, é importante mais pro nosso canal Crescimento da nossa loja Brasil Películas, beleza? Segue a gente nas nossas redes aí, Instagram, no YouTube Tem também no TikTok, no Facebook Eu sempre tô postando uns vídeos aí pra vocês assim relacionado à película, beleza? Deus abençoe, valeu demais galera, então tá aí a tourozona pra finalizar Espelhado laterais e traseiro no G5 E o 35, que eu fumei mais claro no para-brisa Valeu gente, Deus abençoe, valeu demais É nóis, show, show, show Tchau Tchau Obrigado.